Olá, me chamo Luana Santana Dutra, sou aluna do Colégio Pedro II do Campo de São Cristóvão III e durante o provoca eu participei das atividades no Laboratório de Citogenética Clínica que se localiza no Instituto Fernandes Figueira. Durante esse processo, a minha orientadora foi a profissional Elinice Ferreira Bastos. Então, hoje eu venho apresentar para vocês as técnicas aplicadas na rotina citogenética. E você me pergunta, Luana, o que é a citogenética? A citogenética é uma área, um campo dentro da genética que estuda especificamente as alterações cromossômicas que na maioria das vezes vem associadas a fenótipos clínicos específicos. E o que seria fenótipo? Fenótipo são as características externas que são mostradas no nosso corpo pela anomalia cromossômica. E essas anomalias podem ser estruturais ou numéricas e podem estar presentes nos nossos autossomos, nos cromossomos sexuais ou até nos dois. E para determinarmos tal anomalia, devemos sempre analisar a sua natureza. O tipo mais comum na população humana é a neoploidia, que é um número anormal de cromossomos. Ou seja, o ser humano possui 46 cromossomos na sua característica normal. Porém, se uma pessoa possui 47 ou 45 ou qualquer número que difere de 46, existe alguma alteração nos seus cromossomos. E na maioria das vezes vem associadas a fenótipos, a características físicas nessa pessoa. Porém, a troca de segmentos entre cromossomos não causa alterações no fenótipo da pessoa. Só que, se a pessoa tiver um filho, ela tem uma chance muito alta do filho desenvolver alguma malformação ou até de desenvolver alguma síndrome. Então, o estudo citogenético é sempre muito indicado nesses casos. E para que uma anomalia cromossômica transparência, é necessário sempre analisar os genes específicos afetados, a sua natureza e o desequilíbrio causado nas partes envolvidas do genoma. E para que o estudo citogenético seja realizado, é necessário obter os cromossomos metafásicos do paciente. Para isso, nós precisamos de uma amostra de sangue dele e colocar meio RPMI, sorofetal bovino e fitomaglutinina, que vai estimular a divisão celular. Apesar disso, nós pegamos essa solução e colocamos na estufa a 37 graus Celsius por 72 horas. Porém, com o der 71 horas, nós tiramos e colocamos a substância coxicina. Que é o que vai parar a divisão celular exatamente na fase da metáfase. Que é o momento no qual o cromossomo está na fase mais condensada, sendo possível pelo microscópio. E depois de obtermos essa lâmina, nós podemos fazer o bondeamento GTG. Porém, não irei explicar essa parte, pois a minha amiga, colega de laboratório, irá realizar o nome dela, Sofia. Então, vejam o trabalho dela. E podemos realizar a técnica de FISH, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Às vezes, não é possível visualizar alguma alteração, porque é muito pequena ou ocorreu algum problema. E para não perder essa lâmina, esse estudo, nós podemos realizar a técnica de FISH. Que se baseia em uma sonda de DNA que está marcada por fluorescência. E a lâmina que nós acabamos de obter na obtenção de cromossomos metafásicos. Então, nós pegamos um pouco dessa sonda, pingamos na lâmina e colocamos em uma placa aquecedora a 72 graus Celsius. Com isso, o DNA irá se abrir e, depois de tirarmos essa lâmina e colocarmos em uma estufa a 37 graus Celsius, o DNA vai se fechar, pois está em uma temperatura menor. Mas a sonda irá entrar por dentro do DNA do paciente. Então, quando se fechar, estará dentro, tipo um sanduíchezinho. No dia seguinte, temos que lavar a lâmina e tirar o excesso da sonda. Logo após isso, podemos colocar no microscópio e iremos ver algumas marcas que estão fluorescentes. Se o paciente tiver apenas duas marcas, significa que ele não possui uma trissomia, por exemplo. Ele não possui uma anomalia. Mas se o paciente possui três, por exemplo, ele pode ter síndrome de Down, pode ter síndrome de Edoard, síndrome de Patal. E o FISH ajuda muito nessas horas para identificar quando não é possível ver apenas pelo microscópio. Nessa parte do trabalho, eu irei apresentar a vocês alguns casos de anomalias cromossômicas. Nesse primeiro caso, o paciente do sexo masculino foi encaminhado porque a sua mulher apresentou três abortos espontâneos de primeiro trimestre. Então, para ver se ele possuía alguma alteração nos seus cromossomos, foi recomendado o estudo citogenético. Porém, o seu cariótipo apresentou características normais, 46 cromossomos, XY, nenhuma anormalidade. Já nesse segundo caso, o paciente foi encaminhado por apresentar características da síndrome de Down. Porém, diferente do primeiro caso, esse realmente possui a síndrome, pois ele possui três cromossomos de 21. Aqui, parece que só possui dois, mas o terceiro cromossomo 21 está no 14, pois ocorreu uma translocação. Então, a partir do momento que possui três cromossomos de 21, é uma trissomia de 21, síndrome de Down. Nesse terceiro caso, a paciente do sexo feminino aparentava características da síndrome de Turner. E para comprovar, foi-se recomendado o estudo citogenético e ela realmente apresenta essa síndrome, pois possui apenas um cromossomo X, característico da síndrome de Turner. Já no quarto caso, foi coletada uma amostra de cordão umbilical, pois o feto, durante o ultrassom, apresentou alterações morfológicas e tinha suspeita da síndrome de Patal. Porém, foi realizada a técnica de Fisch dessa vez. Então, é possível perceber, por meio dessas setas, três manchas mais escuras, mais fortes, rosas. Que significa três cromossomos X da síndrome de Patal. Então, por meio disso, comprova-se a síndrome nessa criança. Então, para concluir, percebe-se que as diferentes técnicas que eu apresentei ao longo do trabalho foram essenciais para caracterizar os casos acima. O caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Do caso 1 ao 3, o bandejamento GTG já foi suficiente para determinar o diagnóstico da pessoa. Porém, no quarto caso, como a pessoa não apresentou metáfases, cromossomos mais condensados para realizar o estudo citogenético, o estudo de Fisch foi necessário. A técnica de Fisch foi essencial, pois não teria como desenvolver um diagnóstico para aquela pessoa e o caso ficaria sem resposta. Então, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Realizei com muito carinho. Sou extremamente grata a todos que me acompanharam até aqui. A coordenação do Provoque, a minha orientadora, meus pais, todo mundo. Então, muito obrigada a todos. E eu, Luana Santana Dutra, autorizo a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, a publicar esse vídeo no seu site. É isso. Um beijo e obrigada a todos que assistiram até o final.